Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje eu vim gravar pra vocês a rotina da noite da Aurora. Eu tô aqui separando todas as coisinhas que ela vai precisar pro banho. Tudo pronto, gente. Agora eu vou pegar a aurorinha. E tá aqui a minha bebezinha prontinha pra ir pro banho, pessoal. Vamos começar molhando os bebezinhos. Vamos lá. Bebezinha de banho tomada. Agora vamos limpar, gente, as orelhinhas dessa neném. Vamos lá. 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 Vou secar todo o corpinho pra poder colocar a fraldinha e a roupinha. Vou secar todo o corpinho pra poder colocar a fraldinha e a roupinha. Vou secar todo o corpinho pra poder colocar a fraldinha e a roupinha. Vou secar todo o corpinho pra poder colocar a fraldinha. Vou secar todo o corpinho pra poder colocar a fraldinha. E a horolinha já tá pronta pessoal, olha que coisa mais fofa Trouxe a chupetinha pra ela E também uma madeirinha de leite Tchau Se inscreva no canal. Ela tomou tudo e agora só falta colocar ela pra rodar. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você for novo por aqui. Ative o sininho de notificações pra você receber os próximos vídeos. E compartilhe o vídeo com os seus amigos que eles também conhecerem o canal. Um beijão. Tchau, tchau. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.